André Agostinho, é um prazer, é um gosto ver-te novamente tão entusiasmado e ainda por cima com o festival, com o Curta Arruda. Estamos em Arruda dos Vinhos, é de facto um prazer. Conta-me tudo sobre como é que vai ser esta edição, temos uma apresentação oficial no dia, agora em setembro, no início de setembro. Queres falar um bocadinho sobre isso, primeiro? Bem, contar tudo é um pouco difícil, de repente, porque estamos a viver uma situação um pouco diferente, ou muito diferente daquilo que é habitual. E mesmo para retomar as atividades culturais aqui em Arruda dos Vinhos, acho que vamos ser se calhar o primeiro evento cultural maior, com uma dimensão mais arriscada, diria assim, a acontecer. Portanto, é uma responsabilidade ainda acrescida e isso veio trazer também muitas dúvidas e muitas questões, veio levantar muitas coisas ao longo do ano. Portanto, dizer tudo aquilo que está a passar neste momento com o festival é um bocado complicado, ao dizer o que é que vai acontecer, mas temos estado a trabalhar em várias vertentes, não só na questão dos cuidados sanitários, como também da programação, que é curioso, é a programação maior em toda a história do Curta Arruda. Portanto, vamos ter mais sessões do que é habitual e vamos começar já com a festa de apresentação no dia 5 de setembro, onde vamos apresentar toda a programação do festival e vamos terminar essa festa com um concerto de Dolina. Fala um bocadinho como é que chegaste a Dolina, como é que... A Dolina foi curioso porque partiu de uma pessoa que entrou este ano para a organização do festival, da Ana Marta, que ela está responsável, juntamente com a Ana Margarida Muralinho, do Laboratório Curta Arruda, que foi uma criação que nós já tínhamos um pouco esta vertente de Laboratório Curta Arruda, mas nunca teve este nome, que é parte do Curta Arruda, que se dedica mais às escolas e às atividades que nós fazemos paralelas ao festival, que não só à exibição de filmes. E este ano criámos então esse departamento dentro do festival, porque nós tínhamos programado algumas atividades ao longo do ano que tiveram de ser canceladas e que agora vamos retomar na altura do festival, com uma dimensão mais reduzida, não abrangendo um público tão alargado, nomeadamente o público das escolas, os mais novos, mas ainda assim estamos a trabalhar para eles e para fazer algumas atividades com eles. Então foi através da Ana Marta, que entrou este ano para o festival, que nós chegámos ao Tiago, que é um dos membros de Dolina, e foi um desafio, lançámos esse desafio, eles aceitaram. E o curioso é que, para além daquilo que Dolina faz, que é muito à base da improvisação, desafiei-os, porque não fazer improvisação e arranjarem samplers de sons rurais. Então, eles estão a trabalhar sobre essa ideia. Ou seja, vão fazer uma coisa única aqui em Arruda. Sim, o concerto vai ser único, está a ser trabalhado para ser uma coisa de facto estreia. Quase uma espécie de um showcase, mas também com parte de inovação, direta, não é? Sim, claro que sim, claro, até porque não só esta vertente dos sons rurais que eles foram buscar e que não tinham feito até então, tem também uma componente de vídeo em que eles também estão a trabalhar, ou seja, ao mesmo tempo que eles estão a tocar, vai estar a ser projetado imagens de vídeo, portanto, por trás deles, ou mesmo também por cima, portanto, vai ser um... Ainda estamos a pensar como é que ele vai ficar depois no final. E essas imagens são do... Dolina. Sim, são eles mesmo que estão a produzir tudo neste momento, têm estado a trabalhar nisso. Ou seja, vai ser um filme-concerto. Sim, quase, quase, um filme-concerto, sim, vai ser muito engraçado, porque pronto, também é uma estreia para eles e está a ser muito desafiante esta coisa da ruralidade, ou seja, de tu trazeres sons rurais, sons do campo, quer seja da natureza, quer seja das máquinas, quer seja dos tratores, lá está, ou dos próprios sons que a Terra poderá fazer, para a música, e depois tentares trabalhar isso de uma forma instrumental, misturando ali, se calhar, misturas e influências do jazz e da coisa... Portanto, acho que vai ser um concerto muito, muito engraçado e desafiante. E antes, passa também o filme? Ou não? Não, não, não. Este ano não vai haver nenhum filme. Vai haver, no fundo, antes vai haver uma amostra dos certos dos filmes que nós vamos exibir, uma apresentação, mesmo oficial, como fazem... Sim, como temos feito todos os anos, e como os vestibais também normalmente fazem. Exatamente, como os vestibais fazem. Apresentamos os certos de todos os filmes que nós vamos exibir, que vão ser cerca de 63, salvo erro. Mas é um número muito respeitável. Sim, é um número grande, acho que é, talvez a edição vamos exibir mais, acho que chegam, se calhar, perto dos 65, mais concretamente, mas é o ano em que vamos ter mais. Normalmente já tínhamos chegado aos 60, mas agora conseguimos subir mais 3 ou 4 filmes, uma vez que aumentámos também o número de sessões. Este ano vamos ter sessões às 2h30 da tarde, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, as sessões da hora de almoço. E este ano acabámos por tomar essa decisão, também para alargar um pouco mais a capacidade da sala, na medida em que a capacidade da sala foi reduzida, mas temos mais sessões que permitem, se calhar, mais pessoas também terem a oportunidade de assistirem aos filmes. Quantos lugares é que têm, qual é a capacidade agora da sala? Neste momento, a sala nós estamos a preparar para ter o balcão e a plateia a funcionarem em simultâneo, onde na parte de cima vão estar cerca de 40 pessoas, e na parte de baixo 60, portanto 110 pessoas. Isso é obrigação da DGS, em relação ao espaço? Sim, também é das obrigações da DGS, e também é a nossa preocupação, também querer manter essa distância entre os 100 e os 110 lugares. Portanto, queremos também não correr o risco de, ou seja, minimizar ao máximo o risco de contágio. Mas no passado, portanto, eu notei que realmente há muitas pessoas que vêm em família, ou seja, poucas pessoas, talvez, exceto eu, na presença no festival, por motivos, às vezes a Daniela não podia, qualquer coisa assim do género, mas geralmente, portanto, há muitas famílias, há muitas pessoas que levam crianças, há muitas pessoas, ou adolescentes, portanto, pais que têm essa preocupação, de mostrar também filmes, há exceção para esses casos, obviamente, uma família poderá ficar toda junta, obviamente, sem toda a sua... Isso, sim, isso é uma das questões que está em cima da mesa, nós gostávamos muito que isso pudesse acontecer, mas, ao mesmo tempo, também temos alguns constrangimentos por causa da sala e de tentar perceber como é que as coisas vão ser, porque os lugares, imagina, na plateia, são cadeiras. Imagina, tu estares de sessão para sessão a remexer as escadeiras todas, isso é uma coisa que ainda estamos a tentar perceber como é que vai correr, juntamente com a proteção civil, estamos a trabalhar com o comandante Acácio, aqui da Ruda dos Vinhos, e mesmo com a vice-presidenta, Ruth Miriam, porque estamos com... porque como vai ser o primeiro a acontecer, então, há muitas dúvidas ainda em cima da mesa, mas a verdade é que estamos a trabalhar para tentar minimizar ao máximo esses riscos. Agora, percebemos que, se calhar, se as pessoas tiverem que ficar com a distância de segurança, ok, se calhar não vai ser tão confortável para as famílias, mas ainda queremos tentar proporcionar esse lado de proximidade também, de ver os filmes em família, mesmo que seja com distância depois dos outros espectadores, porque acho que é o que faz também mais sentido. Claro. Há filmes que já vêm do ano passado e, pronto, haverá certamente, claro, filmes que vêm deste ano já, não é? Tenho notado vocês, portanto, como grupo de seleção, que há mais dificuldade, há menos filmes a aparecer, ou, pelo contrário, há mais produção? De ano para ano, o festival tem recebido mais filmes. Mais filmes. Este ano, tentámos reduzir o tempo de inscrições, de abertura de inscrições, precisamente para não recebermos tantos filmes, mas mesmo assim recebemos mais do que estávamos à espera, com um prazo mais curto, recebemos mais de 600 filmes, portanto, e muitos deles deste ano, e já recebemos filmes, apesar das inscrições terem fechado em julho, já falarem sobre a pandemia, mas ainda era muito no início, então nós notámos também que nenhum desses filmes vai ser exibido, porque notámos ainda que era uma questão muito de preocupação pela utilização ou não da máscara, sobretudo era um bocado isso. Alguns deles tinham a ver com as cidades estarem vazias e as pessoas irem para a rua e terem imagens que nunca tinham sido vistas de uma forma tão fácil ou tão trabalhada. Sim, em Lisboa ou Porto de Sérgio, não é uma coisa assim? Sim, sim, em que para teres a Lisboa deserta tinhas que fechar mesmo a rua e tudo mais, e aqui não, tu tens mesmo tudo deserto, então era um bocado por aí. Só que depois, como filme, não eram tão fortes assim, com as fotografias que receberam, não é? Com as fotografias, sim, claro. E então acabámos por não optar pela escolha de nenhum desses filmes, mas recebemos mais filmes até do que estávamos à espera, portanto sentimos que, não sei se foi por alguns festivais não terem sido, não terem decorrido, e as pessoas guardaram os filmes todos e depois de repente perceberam quando vão começar a haver filmes há mais eventos, tal como agora em outubro está tudo a recomeçar, setembro, outubro e novembro, então é quase um aglomerado de acontecimentos ao mesmo tempo que torna difícil também tu gerires para onde é que tu queres ir e gerir a tua atenção. Claro, claro, claro. Sim, é isso, há realmente muitos festivais ao mesmo tempo, há muita coisa, acaba agora o Indy, depois começa o Motel X, depois há o Gay e Lesbico, depois entretanto é a festa de cinema francês, há logo muita coisa, até ao final do ano, parece que são quase todos os festivais do ano inteiro concentrados em dois ou três meses, não é? portanto, e de facto é assim quase uma oferta cultural muito acima da média, mesmo para aquele que Lisboa ou o país inteiro está habituado. Ia-te perguntar como é que tem sido essa questão de parcerias, não é? Portanto, tem havido algumas parcerias do Curta com outros festivais, não é? Sim, em termos das parcerias, temos também que agradecer-te a ti, porque tu fizeste a ponto também com o Indy Junior, nomeadamente com a Irina, junto da Irina, que têm sido impecáveis connosco e nós vamos fazer uma parceria com eles e vamos fazer uma sessão Indy Junior no festival, naquela secção que nós começámos o ano passado, há dois anos aliás, que é o Curta Arruda em Família, mesmo dedicado aos mais novos, no auditório municipal, onde exibimos filmes para os mais pequenos, sobretudo de animação. A nossa primeira parceria foi com a Monstra e desta vez vamos fazer com o Indy Junior, onde vamos exibir uma secção chamada Com os Pés na Terra, para miúdos com mais de 5 anos e acho que vai ser muito engraçado, porque os miúdos sempre gostam de ver este tipo de filmes e é sempre bom dar-lhes a ver filmes de outros países que eles não estão habituados e a acessibilidade não é tão comum, mas muitas das vezes nós reparávamos, quando fazíamos as sessões para as escolas, eu perguntava muitas vezes, vocês acham que é possível contar um filme sem diálogos? Eles diziam que não, que tinha que haver comunicação oral para se contar uma história e depois viam filmes da República Checa, da Polónia, da Dinamarca, da França, e muitos deles sem diálogos, e eles percebiam um fator internacional, para ser mais... Claro que sim, mas sobretudo o que é giro é tu perceberes que eles perceberem que é possível contar uma história, passar emoções e ideias, sem diálogos, só mesmo com a ação, e é isso que torna o cinema também tão rico, que é a questão mais da ação do que propriamente da palavra, e para nós sempre foi muito interessante explorar um bocado esse lado dos filmes que não são tão comerciais, não tão à base do diálogo, não tão cheios de efeitos, mas se calhar um pouco mais artesanais, mais rurais, onde vem mesmo a coisa do stop motion, a coisa do desenho, de teres o risco, o traço, aqueles às vezes, se calhar, algumas imperfeições que tu notas na animação, mas que tornam o filme ainda mais rico, não é? Sim, menos CGI, e mais stop motion direto. Mais humano, quase, não é? Está ali um cunho, está ali a mão, é feito mesmo por pessoas, e então tem sido curioso. E nessas sessões do Curta a Ruda em Família, no primeiro dia, que vai ser no sábado, vai ser com o Indy Jr., e no segundo dia vamos fazer uma coisa com o Bando à Parte, portanto vamos fazer uma sessão Bando à Parte, também só com filmes de animação, porque isto surgiu num diálogo que tivemos com a Alexandra Ramirez, a Chá, que ganhou a quinta edição com o Águamol. E ainda agora ganhou um prémio, ainda é internacional, e agora também... Entrou-me, não é? Sim, vai ser, o filme foi selecionado, espero que ganhe, esperemos que ganhe, foi selecionado para Toronto, esperemos que ganhe, como estavas a dizer, acho que já estás a prever o futuro. Pode ser. E então, numa conversa com ela, já o ano passado, há dois anos, surgiu essa ideia, porque não fazer também uma sessão com a malta do Bando à Parte, e uma vez que já tínhamos dedicado um ciclo ao David do Hotel e ao Vasco Sá, que eram os realizadores convidados do festival, e foi um ciclo de animação, e depois ela, a Chá, com a Laura Gonçalves, ganhar o filme, ganhar o prémio do festival com o Águamol, ok, então está aqui tudo à volta do Bando à Parte e da volta da animação, porque não também fazer uma sessão dedicada ao resto da malta, que trabalha também com eles nestes filmes, e à produtora ao Bando à Parte para fazer a questão da exibição do filme, que acho que vai ser fantástico. Isso é muito legal, realmente.